E a partir de agora, você aí de casa vai acompanhar a colação e o baile de formatura do terceiro ano do Instituto Adventista, que aconteceu aqui no Ducila Festes e Convenções. E bem aqui onde eu desci as escadas, os formandos irão se apresentar. E você aí de casa, acompanhe a partir de agora. Olha, agora o nosso programa recebe Gilberto Santana, ele que é diretor acadêmico lá do Instituto Adventista. Seja muito bem-vindo aqui no nosso programa do Ducila Revista e aqui na nossa casa do Ducila Festas e Convenções, onde está acontecendo essa festa lindíssima lá dos alunos, dos formandos do terceiro ano. Dessa escola maravilhosa. Então, para a gente é um prazer receber todos vocês aqui. É, para nós também é um motivo de muita alegria podermos estar aqui, nesse momento de coroação, de um trabalho, de uma etapa concluída. O sonho de muitos dos pais e nosso também, desses mais de 70 ou 55 formandos que estarão graduando aqui nesse momento hoje. É verdade, a gente vê que vocês escolheram o próprio salão do Ducila Festas para fazer a colação e junto do salão também a festa, não é verdade? E não ficou assim um salão poluído, com um salão super legal, com bastante espaço aí para todos os convidados. Assim, a educação adventista, ela prima sempre em buscar a excelência, o melhor, né? Então, com certeza, não é o primeiro evento que nós realizamos aqui, já existe há um bom tempo já essa parceria e, com certeza, o Ducilas apresenta aquilo que nós, da nossa expectativa de ambiente, de qualidade. Legal, e a gente fica muito feliz. Afinal de contas, assim, a gente espera receber todos os anos vocês aqui. Confia em Deus, o ano que vem a gente está aqui de novo. Então, é isso, aproveita e deixe uma mensagem aí para esses alunos. Bom, eu gostaria de, primeiro, dizer a vocês a importância desse momento, mas também lembrá-los que é mais um momento, e outros momentos iguais a esse deverão vir. Então, não desista do seu sonho. Conquiste, conquiste e conquiste de novo. Obrigado. Olha, agora o nosso programa recebe Osana Nobre. Ela que é diretora lá do Instituto Adventista Osana. Seja muito bem-vinda aqui no nosso programa do CID Revista. Para a gente é sempre um prazer receber todos vocês aqui no Ducilas Festas e Convenções. E hoje, né, com esse momento super especial aí para esses formandos que escolheram aqui o Ducilas Festas e Convenções para comemorar aí a finalização do terceiro ano. Obrigada. Para nós realmente é um prazer. Já é uma tradição do Instituto Adventista de Manaus escolher essa casa pela forma como tudo é organizado, como nós somos recebidos, porque existe todo um preparo antes, né, e isso tira muito o estresse daquilo que a gente precisa fazer para chegar aqui nessa noite com esse lugar assim preparado maravilhosamente. Está lindo, belíssimo. E acaba que isso deixa a gente bem aliviado e bem preparado, com um sorriso no rosto para receber todo mundo. É verdade, como você estava me falando aí, né, aqui, né, essa festa que vocês aí de casa estão vendo não tem, assim, um cerimonialista que organizou, foi o próprio colégio que fez tudo juntamente aqui com o Ducilas Festas e Convenções e deu super certo, não é verdade, Osana? Deu muito certo, depois de trocas de e-mail, WhatsApp, visitas, muitas ligações, né, com a Adriana, com o pessoal daqui, então, no final, está tudo certinho, ela respeitando as ideias da gente, a gente também colocando as nossas ideias, e aqui nós estamos hoje, para essa noite de brilho, com os nossos alunos, com os familiares deles, prontos para festejar essa etapa na vida deles. Saiu tudo do jeito que vocês planejaram? Do jeitinho, e acho que até superou as expectativas, né, e por isso que a gente está aqui agora, livre, leve e solto, só esperando os alunos chegarem. Que legal, então aí eu desejo um bom evento para vocês, espero que ano que vem vocês estejam aqui novamente, no Ducilas Festas e Convenções. Com certeza, será um prazer. Obrigada. E agora nós estamos aqui nessa sala de doces, lindíssima, como vocês aí de casa estão vendo, super clássica, com essas mesas espelhadas, lado do Sila Decore, esses cartiçais, dando aí um charme a mais. E é claro, né, os doces aqui do Ducilas Festas e Convenções, um mais delicioso que o outro, que você pode ter no seu evento, em qualquer lugar de Manaus. Então ligue e se informe, e leve todas essas gostosuras para o seu evento. Olha, e agora o nosso programa recebe o Wendel Lima, ele que é vice-diretor do Colégio Aixi Zuga Adventista, daqui de Manaus. E seja muito bem-vindo ao nosso programa do Sila em Revista. E eu queria saber aí de você, o que você achou da organização do Ducilas Festas e Convenções, afinal de contas foram aí as meninas aqui do próprio Ducilas, Adriana, juntamente com a diretora e a organização de vocês, que fizeram essa festa para receber todos vocês aqui no Ducilas Festas e Convenções. Mas eu queria saber aí o que você achou disso. Olha, parabenizo o Ducilas Festas e toda a sua equipe. Uma organização fantástica, desde ali da recepção, a distribuição aqui das mesas, dos formandos, muito bem recebidos, os pais. Realmente, o Ducilas está de parabéns com a sua equipe. Muito obrigada, a gente fica muito feliz. E eu queria muito que você deixasse uma mensagem para esses alunos. Mas antes de deixar a mensagem, eu queria saber como é que eles são, como é que eles eram aí na escola. Olha, nós temos nossos alunos aí desde a educação infantil e é muito gostoso, dizer assim, acompanhar o desenvolvimento deles, tanto de forma harmônica, que é tanto acadêmico, físico, intelectual e espiritual. Eles realmente, vou dizer assim, que estão saindo com ótimo preparo aí para o mercado e para dar continuidade na vida acadêmica. Que legal. Então aproveito e deixo uma mensagem para eles. Parabéns a todos os formandos. Espero vê-los novamente com novos graus de alcance e que Deus acompanhe e abençoe a todos. Muito obrigada. Espero que você aproveite bastante esse evento. Obrigado. 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 Obrigado.